A gente volta agora a falar sobre o caso Lázaro Barbosa. A OAB de Goiás vai apurar se houve excessos durante a operação de captura do criminoso. O Dionísio Freitas tem as informações. Isso foi motivado por quê, Dionísio? Pelo número de tiros no corpo do assassino? Esse é um dos motivos, Mariana. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Goiás alega que existe, por enquanto, uma ausência de informações detalhadas sobre os procedimentos que culminaram com a captura e a morte de Lázaro Barbosa de Souza. A nota também se solidarizou com os familiares das pessoas que foram vitimadas pelo serial killer. A Ordem dos Advogados do Brasil também disse que estará ao lado dos familiares de Lázaro e dos agentes de segurança que participaram de toda a operação. A Ordem dos Advogados também chegou a lamentar a divulgação das imagens divulgadas nas redes sociais de Lázaro no momento em que ele deu entrada na unidade hospitalar em Águas Lindas de Goiás após a troca de tiros com os policiais. E disse que durante as investigações feitas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás vai acompanhar de perto tudo o que acontecer a partir de agora para justamente saber se essa captura e a morte de Lázaro aconteceram dentro do chamado limite da legalidade. Patrícia, Mariana. Dionísio, a Secretaria de Segurança Pública está aí investigando também a ação dele como jagunço aí nas fazendas. Cinco fazendeiros seriam movidos aí, estariam sendo procurados. Eles já disseram que hoje não vai haver coletiva, não vão dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações, mas as suas fontes aí já disseram algo mais e como avançou essa investigação até agora, o que você sabe nesse momento? Disseram que nesse momento tudo o que vai acontecer com relação ao desdobramento do caso Lázaro Barbosa será por trás dessas portas aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Que as investigações estarão concentradas na próxima semana, justamente para que outros detalhes sobre os possíveis 30 crimes ligados a Lázaro Barbosa em três estados do país, Goiás, Distrito Federal e Bahia, possam ser apurados e a conexão entre eles ser confirmada através de documentos ou até mesmo da comprovação de impressões digitais ou até mesmo teste de DNA, já que material de Lázaro Barbosa, material genético, foi colhido para apuração, junto às queixas principalmente de estupros de mulheres que teriam acontecido nessas regiões, cujos autores não haviam sido ainda identificados. Então é um momento de silêncio mais uma vez nessa investigação. Vale lembrar, Mariana, que na semana passada, os dias que antecederam a localização de Lázaro, a Secretaria de Segurança Pública adotou o silêncio como estratégia para tentar localizar o serial killer. E agora volta a ter esse silêncio, pelo menos no dia seguinte ao desfecho desse caso, para reunir os dados com maior possibilidade de comprovação e a partir daí entender que outras possíveis ramificações das ações de Lázaro podem levar a outros suspeitos e até mesmo os principais líderes da quadrilha que dava suporte às ações desse jagunço em terras no entorno do Distrito Federal e também na capital do país. Sobre essa reclamação da OAB, da exposição da imagem, muito difícil controlar isso, até porque muitas das imagens que inclusive nós mostramos aqui, além das oficiais feitas pelos cinegrafistas, os profissionais da imagem, muitas delas foram feitas com celular, inclusive a do hospital, a do IML. Exatamente, eram pessoas que estavam dentro do hospital e que tiveram acesso direto ao leito onde Lázaro Barbosa de Souza foi colocado assim que ele deu entrada na unidade. Vale ressaltar que ele já chegou sem vida no Hospital Bom Jesus, em Águas Lindas de Goiás, foi levado para um leito da emergência e lá ficou até o procedimento de retirada e encaminhamento ao IML aqui do estado de Goiás. Então, para a Ordem dos Advogados do Brasil conseguir localizar essas pessoas que tiraram as fotos e iniciaram a divulgação através das redes sociais, eles vão primeiro ter que aguardar uma sindicância feita dentro da unidade de saúde para que essas pessoas possam ser inicialmente identificadas ou um grupo seja identificado como autor dessa divulgação. Mariana?